É turma, sejam todos bem-vindos, Bruno Cunha para mais um vídeo no canal, conhecendo mais um carro, vindo aqui, fazendo uma pequena matéria como entusiasta, né? Os amigos aqui, ó, da Camargos Multimarcas. A cidade que eu moro aqui é em Bragança Paulista, tá bom? E caras, eu tô aqui hoje, puta dia gostoso, cara. E eu tô aqui hoje porque é o seguinte, eu gosto de Chevrolet, né? Tem gente aí que sabe que eu adoro Chevrolet. E nós temos hoje aqui um Chevroletzinho maneiro, cara. Que eu digo que esse carro aqui, vou falar pra vocês olhando ele assim, ó, ele é o cara da América, né? Da América do Norte, dos Estados Unidos, né? Lá onde a Chevrolet, ó, é fina. Cara, nós temos aqui, ó, um Chevrolet Cruze LTZ 2017, cara. E eu vou falar pra vocês que esse carro aqui, eu, na minha opinião, foi um dos carros que a Chevrolet acertou num ponto, cara. Mas num ponto que eu acho ele maravilhoso, cara. Um negocinho meio cupê, tá vendo que o porta-maras dele não é puxadão igual os sedãs convencionais, ó? Tá vendo, ele é meio cupê, cara, o caimento, vem esse caimento, né, e pum, porta-mala pequenininho aqui, ó, ok? Fora essa frente aqui, ó, a frente do Cruze, cara, desse modelo mais moderno. Lembrando que esse daqui é um modelo 2017, tá bom? Olha essa frente, cara, olha essa frente. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Cheio de linha, cheio de vinco, né? O que eu acho meio estranho só nesse carro aqui, é bem aqui, ó. Sei lá, eu acho que eles não deveriam... Acho que aqui, ó, tá meio estranho, tá meio... Essa localização aqui tá estranha pra mim, tá? Junto com esse negócio cromado aqui, ó, também é estranho. Mas, eu acho que também aqui, ó, poderia ser preto aqui, ó, né? Mas tá bom, tranquilo, não deixa nada a desejar, porque é lindo demais. A gente tá falando de um motorzinho aqui, 1.4 Turbo Flex, de 153 cavalos, tá bom? Motorzinho bom aí, ó, pra levar sua família, pra você passear, tiver pra onde que ir, com qualquer lugar. E o mais legal desse carro, que esse carro, a versão LTZ, ele tem aqui, ó, vocês podem ver, ó, bancos premiums, tá vendo? Então tem esses bancos com essas cores aqui, ó, porque eu falei, por isso que eu falei que eu acho que esse carro é a cara da América. Carrão completasso, cara, muito, muito massa. Olha só a cor, é um... Me falaram uma vez que isso aqui é cinza, mas cinza onde isso daqui? Não sei, pra mim isso aqui não é cinza, tá? Mas, ó, essa cor aqui, ó, com os detalhes em preto, né? Nossa, maravilhoso, cara, olha aqui atrás, ó. Daqui a pouco a gente vai ali pra trás também, mas... É, a gente tem no Cruze a versão LT, né, de entrada, tem a LTZ e a LTZ Plus, entendeu? A LTZ Plus é um pacote high-tech. Eu vou falar pra vocês tudo, tudo que tem nesse carro aqui, tá bom? E vou depois dar o adicional da versão high-tech. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar tudo que tem na versão LT, porque a versão LTZ e a LTZ Plus é a junção dos três, é... das três versões, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, o Cruze LT vai ter o seguinte, airbags frontais e laterais, tá bom? Laterais é aqui no banco, correto, ó? Tá escrito aqui, ó, airbag. Controle de tração, estabilidade, freios com ABS e EDB. Assistente de partida em rampa, tá bom? Sistema Start-Stop, aquele que desliga, é... liga e desliga, sabe? Em parada rápida, tipo no semáforo, tal. Rodas de liga leve, Aero 17, tá bom? Presta atenção, eu tô falando do LT, 17. Farol de neblina, ar-condicionado com display digital, vai ter também. Coluna de direção ajustável, tal, em altura e profundidade. Vai ter isso também na versão. Então, a gente vai ter controlador automático de velocidade, né? Então, pra você andar naquela velocidade de cruzeiro. Bom, vai ter também, ó, direção com assistência elétrica. A direção desse carro aqui é muito, muito macia. Computador de bordo a gente vai ter. Volante, ó, multifuncional. A gente tem aqui também, ó. Sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Tamo na versão LT, hein? Sistema OnStar, sistema multimídia, com tela de 7 polegadas. Que não é esse daqui, ó, tá bom? E sistema MyLink 2. E sensor de estacionamento traseiro. Esse é o LT. Agora, eu vou falar o que tem nessa versão aqui, que a gente tá sentado. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, apertando os botões já já, ok? Então, é o seguinte. Entramos, então, na LT, ok? A gente vai ter aqui, ó. Tudo que tem na LT, certo? Mais as luzes, luz de una de LED, tá? Aqueles DHR, né? Bonito pra caramba lá na frente. Mais dois airbags de cortina. Então, aqui, ó. A gente tem airbag aqui, ó. De cortina. Dos dois lados. Legal pra caramba, cara. Sensor crepuscular, né? Aqui, ó. Na verdade, ele fica aqui, ó. Esse sistema aqui, ó. Que... O que acontece, na verdade, Acende e apaga automaticamente os faróis, tá bom? Quando tiver pra sair em túnel, né? De acordo com a luz externa. Ele vai ler tudo que tá lá fora e vai acender e vai apagar os faróis do carro pra você. Bom, espelho interno com função eletrocrômica, né? Aqui, ó. O espelhinho aqui. Bater o luz aqui, ó. Farol alto atrás de você. Ele vai dar uma segurada pra não te cegar. Beleza? Retrovisores externos, ó. Eles são elétricos e rebatidos, né? Então, eles fecham também, ok? Eles vão ter... É... Botão de ignição. Cadê a chave do carro? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? A chave do carro. Depois a gente vai ligar o carro, tá bom? Com ele fechado lá fora. Então, ele vai também fazer a botão de ignição, a partida sem chave, certo? Nós vamos também ter os detalhes internos e externos cromados, que são aqueles que eu falei lá atrás, que eu não gosto também, tá bom? Então, regulagem de altura dos faróis, a gente tem sensor de estacionamento dianteiro na LTZ, beleza? A gente vai ter também rodas de liga leve, que são mais escuras, tá? Nesse carro aqui, ó. As rodas são escurecidas, tá bom? Então, a gente vai ter isso também. É... Computador de bordo com display digital, que é bem aqui no meio, ó. Com display digital bem aqui no meio. É... Sistema MyLink e aqui já é 8 polegadas a tela, tá bom? Com GPS integrado 3D. Então, isso vai ter aqui também muito show, muito show mesmo. Além dos comandos, tá? Vai ter comandos aqui, ó. OnStar do carro, né? Só que no sistema multimídia, beleza? Então, esse que eu falei agora é o LT, mais tudo isso que eu falei agora. E tem o LTZ Plus, que é o pacote high-tech, que eu falei. O que que vai adicionar no LTZ Plus o pacote high-tech? Ele vai ter alerta... Ele vai ter o seguinte, ó. Vamos lá. Ele vai ter alerta de colisão frontal, ok? E de ponto cego. Assistência de penarencia de faixa, tá bom? Que avisa o motorista quando o volante... Ai, quase bati a cabeça no... Isso aqui, ó. É... Até esqueci onde eu tava. Que movimenta o volante em caso de escapada de faixa, né? Então, você tá dirigindo, tá na estrada, ele vai ler a faixa. Se você atropelar a faixa, ele vai te avisar que você tá atropelando a faixa. Tá bom? Outra coisa também que vai ter é um indicador de distância, né? Do veículo à frente. Então, ele vai ter um sensor aqui, na LTZ Plus, que ele vai avisar pra você a distância que você tá do carro da frente. Beleza? Bom, ele vai ter também sistema de estacionamento automático, tá? Aquele famoso parque assist, que o carro, ele manobra sozinho, né? Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Banco do motorista vai ser com regulagem elétrica, tá? No pacote high-tech. Esse daqui, vocês viram? LT e LTZ normal. É tudo manual. Beleza? A gente vai ter também carregador de celular, certo? Carregador por indução. Tá? Então, você tem o telefone que aceita essa tecnologia, você vai colocar ali, ele vai carregar o seu celular. Farol alto adaptativo, tá? O farol alto adaptativo. Então, o que é isso daí? Você vai estar na estrada com o farol alto, né? O que ele vai fazer? Ele vai identificar, né? O cara que tá vindo lá na tua frente com o farol ligado. E ele vai mexer nisso daí. Eu não sei se isso mexe por altura, como é que é. Ou se por intensidade de luz, pra não ferrar o cara que tá vindo lá do outro lado. Beleza? Então, isso daí, ó. Esses itens que eu falei, são os itens desse carro. Cara, e desde o LTZ, o Onix, o Onix, o Cruze, ele já é um baita de um carrão. Vamos entrar aqui, então, e vamos mexer, vamos sentar, que agora é a hora que eu gosto de verdade. Falei pra caramba, tô com a sede, hein? Ô, louco, velho. Caras, mas vamos lá. Primeira coisa, a gente senta aqui no Cruze, né? Esse Cruze aqui é 2017. Olha que delícia que é esse banco. Que caramba, que gostoso sentar aqui, né? E é interessante também, o vidro, ele é grande. Então, a gente tem bastante, a gente tem bastante área aqui, ó, né? De visão. E, ao contrário, aqui, ó, a área da porta é bem pequenininha. Retrovisor é bem grande, né? Pra fazer manobras e tudo mais. Mas é muito massa, velho. É muito bonito. Eu adorei isso daqui. Adorei, adorei mesmo. Chevrolet, manda um desse aí pra gente fazer um test-drive. Porque esse carro aqui é sensacional, cara. Nossa, cara. Simples, objetivo. Top, 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 top. Bom, vamos lá. A chave do Cruze eu já mostrei pra vocês, né? A chave tá aqui, ó, comigo, né? Eu vou deixar ele aqui quietinho. Vou ligar só a parte aqui, ó, elétrica. Segurando aqui, ó, sem apertar no freio. Quando você aperta aqui, você liga a parte elétrica. Acabamento das portas aqui, começando. É um plástico pintado, tá bom? Mas é muito bonito, cara. Não é um negócio feito de qualquer jeito, tá? Costuras, ó. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. A maçaneta é bonita, ó. Né? Eu adorei, adorei mesmo. E, ó, a gente tem aqui, ó, tá? Os botões aqui, ó, pra abrir os vidros, né? Dianteiros e traseiros. Trava das portas. E aqui, igual eu falei pra vocês, se tiver no meio, aqui, ó, no centro aqui, ó, você apertar pra baixo aqui, ó, ele rebate, ó, os retrovisores. Tá vendo? Então, apertou de novo, ó, ele abriu os retrovisores, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui um porta-objeto. Acesso meio ruim aqui, hein, ó. Acesso meio ruim aqui. Curti, não. Bom, pra abrir o capô é por aqui, ó. Pra abrir por aqui, né? Aqui a gente tem toda a parte dos faróis automáticos, né? Ligar, desligar, tudo por aqui. E olha, eu não gosto de cromado, mas aqui dentro ficou legal, ó, cara. Ficou legal mesmo. Ó, até aqui, ó, o fletezinho é cromado, ó. Bem legal. Regulagem dos faróis é por aqui, ó, né? De altura, pra você. Pra quem não sabe, isso aqui, ó, vai servir pra quando você estiver na estrada com muito peso do carro e a traseira estiver mais baixa, que é frente, então você consegue compensar o farol, a regulagem dele, tá? Pra ele mirar certinho lá na pista e não ficar apontando pra lua, ó. Ok? Aqui é luminosidade de painel, tá bom? Então aqui, ó, luminosidade de painel. Não tem muito segredo no. Ok? Bom, aqui no volantão dele, né, setas aqui, ó, né, sem muito segredo, ó. Ok? Aqui a parte aqui dos limpadores, né, é por aqui também. Show de bola. Aqui é a parte do... Essa parte aqui é a parte aqui do controle de cruzeiro, tá bom? Deixa eu ligar o carro. Essa parte aqui, ó, é do controle de cruzeiro, tá bom? Ó, o painelzinho faz um check também, bem legal. Esse botão aqui é do controle de cruzeiro. Quando você ativa ele, ó, ele abre aqui, ó, uma... Avisando aqui, ó. E aí você vai definir quando estiver andando, tá? Aqui a velocidade que você quer. Apertou de novo, desligou. Ok? Bom, aqui atrás, ó, tem um segredinho aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui e aqui, ó, certo? Aqui a gente vai mexer no rádio, aqui, ó, é pra controle, ó, FM, AM, né? Tudo por aqui, ó, e vai mexendo lá na telinha, tá bom? Aqui atrás, né, ó, volume, tá? Aqui do outro lado é volume, tá? Sem segredo nenhum, show de bola. Essa parte aqui, ó, a gente vai mexer em toda essa... Toda... toda a parte de computador de bordo aqui. Então, por exemplo, ó, vamos lá, setinha pro lado, ó. Tá vendo que tem uma setinha aqui e outra aqui, ó? Então a gente aperta aqui, ó, setinha pra direita e ele vai dar lá. Ele vai dar uma opção a mais. Navegar, favoritos, rádio, né? Tudo mais. Vou apertar pra esquerda. Ele abriu lá, ó. Você quer o quê? Info, telefone, navegação. Você quer fazer o quê? Eu quero navegar, né? Então, ó, ele abre aí a parte da tela de navegação que vai ser sincronizado junto com aqui, ó. Tá vendo? Que é aquele 3D que eu falei. Então, ó, info, né, opções. Vamos ver aqui, ó. Vai em info aqui, ó. Então aqui, ó, entrou o computador de bordo. Esse carro tem, ó, 89.777 km. Aí, ó, viagem, né, viagem B, tá? Tudo por aqui, bonita essa tela, tá bom? Essa tela é muito bonita, cara. Nossa, eu curti demais esse carro aqui, hein? Tudo muito simples e objetivo e adorei essa tela. Chevrolet, fica de olho que a gente gosta de você, ok? Então, ó, vou deixar aqui, ó. Vou deixar como? Quilômetros aqui, né? O cluster é bem bonito, é bem simples, tá? Marca até 240 ali, né? Aqui a parte aqui é de telefonia e chamada aqui é o comando de voz, né? Então a gente... Ajuda o comando, diga ajuda. Então aqui, ó, a gente apertou. Vocês viram o que ela falou? Vou apertar de novo. Comando não compreendido. Deu pra ouvir? Ela, diga o comando, não compreende. Então, comando de telefone, áudio e navegação. Você vai falar, ir para tal lugar, sei lá o quê e tal, né? Então você vai conversar. Então aqui, ó, a gente cancela aqui a sessão de voz, tá? Ou de repente, se tocar o telefone, você vai cancelar a chamada por aqui também, né? O botão aqui, ó, de partida é bem por aqui, né? Bem interessante esse carro aqui, que é o negócio que eles colocaram. Eu acho... Vamos ver se dá pra ver, ó. Vou deixar bem aqui, ó, pra vocês verem. Vê se vai iluminar isso daqui, ó. Vê se dá pra ver essa tela aqui, ó. Acendendo um azulzinho em volta, ó. Ah, deu, ó. Deu pra pegar. Então, ele acende azulzinho aqui, ó, tal, né? Alguns acabamentos. E fica bem legal isso de noite. Fica bonito pra caramba. Pra fazer aí, né, achar aqui as informações, né, rápida. Então, papum, já sabe o que é o quê, né? Aqui em volta também é tudo iluminado, né? É bem legal. Nessa parte aqui, ó, do ar-condicionado pra cá, ó. Já que eu tô aqui, vou aproveitar a viagem, né? Então aqui, ó, a gente define aqui, ó. Vai aparecendo tudo na tela, tá bom? A velocidade, né, do vento que a gente quer por aqui. Aqui, a nossa... A temperatura, né, do ar-condicionado. E vai mudando aqui também, certo? Modo automático. Aperta aqui, ele vai mexer aí no modo automático. Olha que ventania. Nossa, desliga isso. Apertou aqui, liga e desliga também, tá bom? Esse botão aqui, ó, é pra deixar, ó, o vento aqui, ó, né, direcionado pra essa parte da frente, né? Esse daqui pra desembaçar e no pé, desembaçador traseiro e dianteiro, esses dois aqui. Recirculador de ar-condicionado. E aqui, ó, direcionar pro pé. Ou esse daqui vai direcionar pra sua frente, né, pra parte da frente, meio que no seu rosto, junto ao seu pezinho, beleza? Então, ó, deixa eu desligar isso aqui, ó. Pronto, desligou, né? Apertando, lembrando aqui o ar-condicionado, vai ligar. É tudo por aqui, ó, tá bom? Isso daí. Aqui, vamos já vir pra parte da multimídia? Que é bonito, cara. Aqui eu já falei pra vocês que tem esse GPS integrado, né? Android, Android Auto e Apple CarPlay somente no cabo, tá bom? Olha só, até aqui, ó, é bonito, velho. Então, a gente aperta aqui, ó, ele abre a Home, então tem o sistema One Star. O sistema One Star é um serviço, tá, da... É um serviço da Chevrolet, né, de apoio, de suporte. Se você precisar de alguma coisa, né, 24 horas, você tá num lugar, você acha que você tá em perigo, qualquer coisa. Fora que ele também tem esse sistema, ele consegue ver se o carro tá sendo roubado, tal. Ele consegue fazer tudo por aí, tá? Com sensores nas portas. Então, ele chama lá na central e fala assim, opa, aprecia que tem alguém querendo roubar esse carro, tá bom? Então, aqui, ó, projeção, igual eu falei, ó, vai ser por aqui, né? Navegação, SMS, os ajustes, tá? Vai ser tudo por aqui, ok? Bem bonita essa tela de 8 polegadas aqui, show de bola. Ponto pra Chevrolet, porque aqui embaixo também nós temos, ó, entrada auxiliar, entradinha USB aqui, ó, e um 12 volts, ok? Chique 10. Pra cá, ó, manual, tudo bonitinho, porta luva aqui grande pra caramba, e aqui em cima, ó, luzinha pra dona onça, dirigir, fazer maquiagem, e aqui também a mesma coisa, ok? Aqui, ó, luzes de cortesia, né? Pra desligar, ligar. E o sistema All Star também, você pode chamar aqui, ó, ajuda por aqui. Se vocês quiserem um vídeo dedicado sobre o sistema All Star, manda aí embaixo que eu falo pra vocês aí como é que é essa parada. 1.4, né, igual eu falei já, as 16 válvulas, é o motor Ecotec, tá bom? É, tubo flex, que são 153 cavalos no álcool, né, e são 24,5 kgfm, num câmbio aí de 6 marchas. Esse carrinho aqui, Tominha, ele vai conseguir, tá, 14 km por litro aí na estrada, tá? É um carrinho bem eficiente, bem eficiente mesmo. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é o botão de controle de tração, né? Controle de tração desativado, e é estranho que esse botão, parece que ele não tá muito bem colocado aqui, ó, né? Então aqui, ó, ativa e desativa, e aqui é o sistema pra você ativar e desativar o sensor de estacionamento aí, pra você parar, tá bom? E outra coisa também, é que no modo D aqui, você também pode trocar as marchas aqui no modo manual, tá? Por aqui mesmo. Bom, câmera de ré também vai ter nesse carro aqui, tá? Lá atrás. E dois porta-copos aqui, né, o freio de mão convencional. Olha aí, ó, porta-objeto tem aqui, show de bola, cor, ó, gostoso. Material bom, bom, bom. Banco de trás, continua aqui o mesmo conforto, tá? Tudo igual, copia, gostoso pra caramba, cara. Gostoso pra caramba. Olha aí, ó, dois tons, né? Ó, dois tons, né? O cromadinho também. Muito bom, velho, muito bom mesmo. Então, ó, super confortável aqui também, com 12 volts aqui. Será que tem... podia ter teto solar, né? Mas tá bom, tudo são flores. Apoio de braço com porta-copos aqui também, tá disponível. E eu vou falar pra vocês que eu estou confortável bastante aqui, ó. Tá bem gostoso. Porta-mala aqui do Cruze, tem um botão aqui, ó, acoplado aqui, né? Você vai apertar a câmera que eu falei de reta aqui, né? E a gente abre o porta-mala aqui que tem seus 440 litros, ok? Então, ó, né, ó, faltou um acabamentinho aqui, né? Tudo bem. Compensou pra mim por causa daquele interior bonito pra caramba. E o step temporário, né, e a bateria do Cruze, ó, fica aqui atrás, tá bom? Step temporário e tá aí, ó, grande, viu? Grande, grande, maneiro. Pra fechar, a gente puxa por aqui, ó, né? E lá, ó. E esse carro é pra você que tem um perfil mais conservador. Cara, você que quer andar sem problema, tranquilo, no conforto de um Chevrolet. Vocês lembram antigamente que tinha uma propaganda? Conforto de um Chevrolet, né? Porque a Chevrolet sempre foi referência em sedãs, tá? De conforto. Desde sempre. Desde o Monza lá, né? Desde lá pra trás, na verdade, tá bom? E o que eu vou fazer aqui agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou ensinar a vocês como ligar esse carro pela chave, tá bom? Eu vou fechar tudo aqui, aí eu vou mostrar pra vocês que esse carro, ele tem partida direto pela chave fora, tá bom? Fora do carro. Pode fechar tudo que ele vai ligar normalmente. E o que você vai fazer pra ligar esse carro na chave é o seguinte. Primeiro você vai fechar ele, né? O carro tá fechado. O que você vai fazer é, ele vai te avisar aqui na frente, por exemplo, ó, vamos lá. Ele tá fechado, né? Então a gente tá aqui, ó, na frente dele. O que ele quiser fazer? Você vai apertar o botão de fechar, ele vai piscar a seta, tá vendo, ó? Ele piscou a seta, ele avisa que tá pronto. E você segura esse botão aqui, ó. Tá? Então, ó, de novo, ó, segurou, ele piscou, ó, né? Avisou, você segura. Aí, ó, tá ligado. O carro tá ligado. Né? Ele já tá funcionando, ele já ligou o vento lá dentro, ele já tá fazendo, deixando confortável. Mas olha que legal, ele continua travado. Mas o motor tá funcionando. Dá pra ouvir ou não? Dá pra ouvir ou não? Então, o que você vai fazer, ó? Você vai apertar o de abrir as portas, aí ele abriu a porta, vai chegar aqui, ó, ele tá com o ar ligado, ó, ele já tá refrigerando, né? Você vai pisar no freio, você vai dar o start, ó. Aí ele volta. Já tá funcionando, tá fazendo o check, né? E tá aí, ó, muito louco isso, né, cara? Muito louco mesmo. Na verdade, o que ele faz é o seguinte. Quando você faz essa partida remota, né, com ele, ele liga no modo auto-stop, né? E uma coisa que eu vou... Eu vou até fazer o teste agora pra finalizar esse vídeo. É, vocês viram que ele tava desligado? Ele tava off? Eu vou ver. Se encostar o pé no acelerador... Se encostar o pé no acelerador, ele vai ligar, tá? Aí a gente já mata essa dúvida. Bom, pessoal, liguei ele aqui de novo, então, ó. Tá, ó, ele tá ligado, mas... Deixa eu só ver. Vamos ver agora se a gente colocar ali, ó. Vento ligado de novo. Ah, lá, ele continua off, mas o motor continua. Que doideira, meu. E se a gente colocar aqui no... Vamos mudar aqui, ó, pra ver? Ah, ele também não sai, ó. Ele fica travado. Olha, ele tá travado. Ele tá travado. Então, a gente tem que apertar de novo. É isso mesmo. Procedimento certinho, né? Então, ó. Agora ele ligou mesmo, né, ó. Ligou todo o carro. Ah, legal, cara. E aqui, ó, ele liberou o câmbio, ó. Olha lá, ó. A câmera. E é isso daí. Deixa eu desligar agora, segurando aqui. Uma coisa que eu não achei aqui também, são os botões pra desligar o start-stop, tá? Não achei aqui. Não sei se tá escondido ou não. Bom, pessoal. Então, esse é o vídeo de hoje com o Cruze aqui, ó. Puta carrão que eu acho muito massa. Me divertir aqui, né? Conhecer mais um pouco. Contei pra vocês as versões, né? Carrão aí de sucesso. E esse cara aqui, o negócio dele é brigar com o Corolla e com o Civic, tá bom? Com esses carros. Essa é a missão. E a gravatinha, ó, estilo americana, né? Da Chevrolet. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, os dados aqui dos amigos da... Dos amigos aqui da Camargo Multimarcas, tá bom? Vai tá tudo aqui. Se você procura um carro desse, né? Esse tipo de carro, né? Tem outros aqui também. Aquela netona, maneira, né? Os carros aqui da galera é sempre muito bom, tá bom? Vai tá tudo aqui embaixo. Curte, compartilha, se inscreva. Não precisa tomar uma água, porque eu tô com a boca muito seca. Deixa aí embaixo na descrição. Da descrição não, os comentários. O que você achou desse caramba? Eu pirei. Eu terei um desse? Claro, com certeza, muito. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!